A alegria está de volta! Diversão com segurança é no Circo Moscou, ao lado da Arena Corinthians, Metrô Itaquera. Apresentando o maior show infantil da atualidade, Disney Magic Show, com a Pequena Sereia, Toy Store, Timão e Pumba, Frozen 2. Todo encanto da Bela e a Fera e a Turma do Mickey. Únicas apresentações, somente dias 14, 15 e 16.